Não precisa mais fingir que está bem Eu sei reconhecer o seu olhar Três segundos antes da lágrima cair Eu sei o que se passa com você Então passa lá naquela padaria Me traz o sonho que você quiser Eu tô te esperando com poesia E a água esquentando o café Então passa lá naquela padaria Me traz o sonho que você quiser Eu tô te esperando com poesia Pra sonhar, basta estar com você Seu café, minha fé pra viver Na real, sou assim pra entender Então passa lá naquela padaria Me traz o sonho que você quiser Eu tô te esperando com poesia Eu tô te esperando com poesia E a água esquentando pro café Então vem pra cá Eu tô te esperando com poesia Eu tô te esperando com poesia E eu tô até o sonho que você quiser Eu tô te esperando com poesia